Olá, querido Ser de Luz, como está? Bem-vindo a mais um Meditando com Oráculo. Eu sou a Lene Corr, do Ser das Estrelas, e desejo que este conteúdo sirva de contribuição para você. Meu principal objetivo com esse projeto é proporcionar momentos de reconexão interna, criando um espaço-tempo destinado à limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal e da conexão com nossa essência e com a Grégora da Luz. São disponibilizados novos conteúdos três vezes por semana, terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Mas você pode acessá-los quando quiser ou puder. E você tanto pode consultar este conteúdo como uma leitura de oráculo, quanto usufruir do processo energético realizado na meditação guiada. Você poderá repetir quantas vezes quiser o conteúdo todo ou algumas das partes. E para facilitar, aqui embaixo, na descrição, coloco a minutagem específica de cada uma para você pular diretamente para onde deseja. Lembre-se, a partir do momento em que você escolheu acessar esse vídeo, a energia já está sendo trabalhada. Então fique atento ao que chega a você antes, durante e depois de assistir. Esteja confortável e relaxado e se entregue ao processo, permitindo que a mágica aconteça. Não se prenda nem se limite ao que está sendo dito, afinal, a fala serve apenas de ferramenta sugestiva para acalmar e ocupar a mente, enquanto o processo energético acontece. Então, se não ouvir tudo, dormir ou visualizar diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. É até recomendável que repita algumas vezes, com a prática, afinamos mais a conexão e podemos alcançar novas profundidades ou descobrir aspectos novos a cada contato com a energia trabalhada. Importante, mantenha-se hidratado, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. Não se esquece de curtir esse vídeo, se tem gostado do conteúdo até agora, para que este material chegue a cada vez mais pessoas. No nosso encontro de hoje, um pequeno, mas incrivelmente poderoso dragão vem nos lembrar que somos mais poderosos do que podemos imaginar e que já está na hora de assumir o nosso lugar no Círculo da Luz. O nosso encontro é com o Divino Feminino. É hora de parar de brincar de ser pequeno e reivindicar seu lugar dentro do Círculo de Luz. Divino Feminino é o menor dragão que já encontrei. Ela apareceu perto da época do Solstício de Verão e sua contraparte é Erne, que simboliza o Divino Masculino. Ela está aqui para conectá-lo à sua energia divina feminina. Ela me disse Você possui tudo o que precisa para sua existência na Terra. Tudo o que você precisa fazer é aceitá-lo e compreendê-lo. Quando percebermos que não precisamos mais olhar para fora de nós mesmos em busca de respostas ou aprovação ou sentir necessidade de posses poderemos nos honrar como seres humanos espirituais. Somos exatamente quem precisamos ser e estamos onde precisamos estar a qualquer momento. Divino Feminino Divino Feminino traz uma sensação de aceitação quando nos encontramos em uma encruzilhada e nos garante que temos recursos infinitos para nos ajudar. Muitas vezes ela aparece perto dos solstícios ou equinócios ou às vezes, quando estamos chegando ao fim de um ciclo. Ela nos orienta a manter nossa fé e permanecermos fiéis a nós mesmos seguindo nossa orientação interior durante os tempos de transição. Embora Divino Feminino seja o menor de todos os dragões ela carrega um poder imenso e esta é a mensagem dela para você não importa quão pequena você possa se sentir por dentro na verdade você é mais poderoso do que jamais poderia imaginar ser Esse poder está profundamente em você e você sabe intuitivamente o que é exigido de você É hora de parar de brincar de ser pequeno e reivindicar seu lugar dentro do círculo de luz para que você possa brilhar Outros são atraídos por você como o nascer do sol na manhã do solstício de verão Então possua-o é seu Adquira-o sem medo ou ego mas com aceitação e graça Ela nos permite pela primeira vez reconhecer e tocar um sentimento de poder pessoal pois incentiva a confiança profunda no Divino que se instala confortavelmente em nosso ser Vamos lá Vamos encontrar uma posição confortável Relaxar nosso corpo Fechar os nossos olhos Respirar conscientemente E imaginar que estamos em uma grande clareira em meio à natureza E que no centro desta clareira há uma enorme fonte luminosa que se assemelha a uma fogueira Porém não há fome Apenas uma luz pulsante E nós estamos de frente para essa luz dançando alegremente ao redor dela Vamos circulando enquanto cantamos e dançamos O nosso corpo flui livremente Não precisamos pensar nem controlar os nossos movimentos Eles acontecem naturalmente De repente percebemos que ao redor desta fonte luminosa outros seres dançam também Começamos ao observar a movimentação destes seres E ao fazermos isto por alguns instantes esquecemos esquecemos de nos nos movimentar estamos estamos tão abstraídos observando observando e analisando os outros ao nosso redor que esquecemos que estávamos dançando livremente agora e à medida que seguimos observando os outros seres começamos a nos questionar a duvidar de que estávamos nos movendo corretamente será que os nossos movimentos eram belos ou adequados e quanto mais dúvidas e questionamentos surgem mais pequenos vamos nos sentindo os outros seres parecem estar ficando maiores e mais distantes não percebemos mais a fonte luminosa com clareza estamos tão focados nos outros que esquecemos da conexão inicial com esta fonte e a alegria e o prazer que nós preenchíamos enquanto dançávamos e cantávamos ao redor e neste momento um poderoso ser de luz se aproxima este ser de luz que tem a forma de um pequeno e belo dragão nos diz que há em nós uma própria fonte de luz e nos convida a voltar os nossos olhos para dentro e encontrar e encontrar esta fonte menor e então a partir da conexão estabelecida com este ser de luz conseguimos 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 desviar o foco dos outros seres e a medida e a medida que este ser vai falando conosco sobre a nossa fonte luminosa sentimos como se novas portas fossem sendo abertas e fossemos descobrindo novos espaços vamos nos dando conta de que estas portas e espaços estão verdadeiramente dentro de nós e assim começamos a percorrer por este caminho de retorno a nossa própria fonte luminosa a cada novo espaço que atravessamos novas maravilhas se apresentam vamos novamente sentindo a alegria e o prazer e cada vez que reconhecemos estes sentimentos eles se tornam ainda mais fortes e assim vamos nos aventurando em nós mesmos e relembrando muitos aspectos a cada novo passo mais luz começa a surgir vamos sendo preenchidos de gratidão de paz de serenidade de amor de amor e vamos nos aproximando cada vez mais da fonte luminosa ao chegarmos em frente a ela nos sentimos tão seguros e acolhidos temos vontade de tocá-la e assim que o fazemos somos consumidos por essa fonte e integrados a ela somos agora a própria fonte luminosa estamos inteiros a luz a luz pulsa em todo o nosso ser nós somos a luz a luz na sua forma mais esplendorosa e ali extremamente consciente de que somos pois nos aproximamos do pequeno dragão que nos convidou a seguir nessa jornada honramos e agradecemos a sua presença a sua guiança e o seu incentivo e então este ser justiça que também está honrado e grato por tudo que vivemos e assim nos convida mais uma vez para olharmos novamente ao nosso perdão e assim que o fazemos notamos imediatamente a fonte luminosa original no centro da clareira percebemos que os outros seres ainda dançam ao redor desta morte cada qual seguindo a sua própria pulsação e desta vez já não estamos mais pequenos nós somos pura luz e voltamos a dançar alegremente 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 em meio a toda esta dança alegre e fluida notamos que estamos em sincronia harmoniosa com tudo ao nosso redor tudo flui com beleza e defesa os seres estão conectados entre si mas ao mesmo tempo vivenciam os seus próprios processos seguem em suas próprias danças e aqui nos movimentando e fluindo tomamos consciência da grandiosidade de estarmos de estarmos juntos eu quando eu quando a beleza de dançarmos livremente torna-me toda a luz cada um de nós é pura luz todas 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 essas centelhas luminosas vai tornando-se tornando-se uma fonte maior ainda maior que se expande infinitamente e assim e assim Nesse estado de leveza, alegria e luminosidade, vamos retornando ao aqui e agora. Ao momento presente, com a consciência da luz que somos e de que devemos. Seguir o nosso próprio ritmo. Podemos respirar profundamente. Movimentar o nosso corpo devagar. Ir abrindo os nossos olhos. E percebendo. A luminosidade que emitimos. O quanto poderosos somos. Gratidão. Gratidão. Gostou? Que tal saber o que mais tem disponível para você? Confere na legenda aqui abaixo. Você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? Aproveita e já compartilha com ela. Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade.